O Irã condenou um cineasta a seis anos de prisão por agir e fazer propaganda contra o sistema. O presidente do Irã disse que mulheres devem se casar entre 16 e 18 anos. O Irã controla o acesso à internet, pratica censura, não colabora com a Agência Internacional de Energia Atômica, impede entrada de inspetores, prende manifestantes que rasgam imagem de líder religioso, censura a mídia, proíbe jeans apertado e tatuagem em algumas universidades, não permite show de rock, e a besta do Ahmadinejad diz que Israel vai sumir do mapa. Além disso, machismo, opressão feminina, as mulheres têm que usar burka, ser homossexual é um crime, basicamente o indivíduo não tem liberdade, ele vive tapado, controlado pelo Estado, um seguidor, não pode questionar, não pode criticar, nada. E alguns radicais islâmicos querem dominar o mundo e nos convencer que o Islã é uma boa ideia. Ok, amigão, espera sentado. Bom, e eu queria finalizar o vídeo recomendando um filme chamado Persepolis, de 2007, é um filme francês, ganhou vários prêmios, e eu já assisti, é claro, muito bom, do Nota 9, e tem a ver com o Irã.